O Esporte Fantástico está de volta com a impressionante história de um cego que é praticante de jiu-jitsu lá em Rondônia. É, a diferença é que ele disputa campeonatos com pessoas sem deficiência. E mesmo com a desvantagem de não enxergar, ele consegue derrotar muitos lutadores. Meu nome é Lucas, tenho 14 anos, sou deficiente visual, descobri aos 4 anos. Na verdade, não eu e sim minha família. Hoje em dia, eu pratico jiu-jitsu, que é a minha modalidade de hoje. Já pratiquei judô também. Lucas conhece as dificuldades da vida desde muito cedo. De origem simples e poucos recursos, descobriu aos 4 anos que havia herdado do pai a catarata congênita, uma das principais causas de cegueira infantil. Foi complicado, porque a gente não esperava, só que infelizmente houve mesmo as complicações. Foram 4 cirurgias para tentar resolver o problema. Só que a última tirou quase toda a visão de Lucas, que teve a retina descolada aos 8 anos de idade. A família foi fundamental para ele se adaptar à nova vida. A avó acompanhou boa parte do processo e ainda se emociona ao lembrar esta fase. Eu queria até dar tudo na mão, mas o mais foi a mãe dele mesmo e o pai dele, no caso, que deixou que ele se virasse, né? Algumas tarefas cotidianas precisaram ser reaprendidas, mas ser independente foi a principal de todas as lições. Sempre deixei ele à vontade, muitas vezes levar para o hospital, dar ponto na testa dele de bater, de cortar, que eu nunca fiquei muito com... Ah, ele é coitadinho, eu nunca cuidei dele como se ele fosse um coitadinho. Mas os duros golpes que a vida deu em Lucas não foram suficientes para paralisá-lo. Sem a visão, ele utilizou os outros sentidos para vencer as próprias limitações. O tato foi o principal deles. Aplicado ao jiu-jitsu, Lucas encontrou uma nova maneira de enxergar a vida. Para mim foi um desafio, por quê? Porque a gente não tinha referência para nos pautarmos em cima desse trabalho de alguém, não tínhamos ainda. Então, tivemos que descobrir tudo sozinho, né? Mas, percebendo a movimentação dele no tatane, a gente descobriu que ele tinha um sentido tátil muito aguçado. E foi a partir daí, dessa ferramenta, que a gente conseguiu desenvolver uma linguagem com ele. Os desafios foram superados com honra. Lucas desenvolveu a memória tátil dos golpes. O resultado? Campeão estadual em sua categoria, lutando contra jovens sem nenhuma deficiência. Agora, ele se prepara para uma competição em Manaus, para quem sabe representar o Brasil nos Emirados Árabes. O projeto que a gente tem para ele é jogar ele nos campeonatos mais importantes, tanto do Brasil quanto do exterior, né? Vencedor nos tatames, Lucas surpreende pela aplicação em tudo o que faz. Ajuda nos afazeres domésticos e se esforça para aprender a tocar o teclado. Na escola, aluno nota 10. Palavras da professora. Por tanto, a dedicação e disciplina, Lucas é um recordista. E sempre mantendo na minha mente, eu sou uma pessoa igual a todas. Não é a visão que vai atrapalhar eu ser igual a todas. Não é a visão que vai atrapalhar eu ser igual a todas.